Música Após percorrer 13 cidades neste ano de 2017, o projeto Saber é Crescer chega ao ABC para uma rodada de palestras aqui no Hotel Plaza Maior. Palestras com arquitetos e decoradores da região. Entre os palestrantes está o Ricardo Botelho, que é consultor e conversa com a gente a partir de agora aqui na RDTV. Ricardo, prazer falar contigo, o foco desse evento, dessa tua palestra é a venda, é conscientizar esses designers de interiores para o negócio. Exatamente, a nossa preocupação é trazê-los para um ambiente em que a gente discuta a oferta inicialmente, que tipos de serviços eles têm ofertado e como transformar esses serviços em coisas um pouco mais palatáveis e compreensíveis para os consumidores de maneira geral. E depois a gente trabalha um pouco a prospecção de clientes e como atuar quando eu estou diante de um cliente, como efetivamente se comportar como um vendedor, o que é realmente um pouco complexo para um profissional que não teve essa formação, na verdade. Aquela história que até isso ocorre é muito comum em outras áreas, não é? A pessoa está muito preocupada com a arte dela e nem tanto com o faturamento, né? E quando vê, ela vai entender aí que o faturamento é muito importante. Aliás, em tempos de crise, a gente tem entendido mais do que nunca. É verdade. Acho que essas profissões que têm um pé na arte e outro no empreender, acabam criando essa dificuldade, né? De perceber que a carreira tem também uma visão mais empreendedora. E infelizmente no Brasil, a nossa formação, ela não nos traz para essa realidade do empreender. Isso tem mudado, realmente nos últimos tempos tem mudado. Mas essa geração de profissionais que vai estar aqui, ainda não é fruto dessa nova realidade. Então eles sofrem um pouco, é compreensível. E a gente tem feito um papel de ajudá-los a compreender melhor como se mover nesse mercado em que vender é preciso, não é verdade? E nessa necessidade aí de ser também vendedor, de repente ser o próprio departamento comercial, ainda vamos dizer assim, isso, pela tua vivência já há um bom tempo nessa área, isso tem motivado muitas mudanças de rota, pelo que você tem percebido? Ou readequação aí de modelos? É que existe uma geração de jovens arquitetos que vêm ao mercado, que estão chegando ao mercado, e que têm uma outra percepção e uma outra visão. Então esses profissionais, eles têm, eu diria, um terreno mais fértil para que a gente possa trabalhar e colocar a venda como algo fundamental para o negócio. Esse é o ponto central. Mas de uma certa maneira, eu penso que a dificuldade maior está em formatar a oferta, sabe? Há muito tempo a oferta é a mesma, é como se nós estivéssemos no século XX, no sentido do que vendemos, mas nós estamos no século XXI e as pessoas compram de maneira diferente, então é preciso adequar a arquitetura, o design de interiores, a essa realidade que, de uma certa forma, abrange vários segmentos da economia. Que dica, por exemplo, preciosa você poderia passar para a gente aqui, para que o negócio se torne viável e para que esse profissional da arquitetura e decoração ele cumpra com louvor essa missão de vender? Tem uma dica? Veja, eu acho que o ponto inicial é pensar que o consumidor que está lá do outro lado, ele precisa entender com muita rapidez e facilidade o que a gente vende. Então, quanto mais você criar combos, eu até brinco que nós estamos vivendo no mundo do combo, tudo é combo, enfim. É difícil trazer essa realidade para a arquitetura e para o design de interiores, eu sei, mas a gente precisa se esforçar e criar um sistema em que a oferta seja flexível e que seja mais abrangente, que a gente possa criar como se fosse caixas, em que a oferta é dividida em caixinhas. Eu acho que esse é o ponto mais difícil. E a partir daí, pensar nos diferentes perfis de consumidor e criar serviços e produtos para que mais pessoas possam consumir. E não só um extrato elevado da classe social. Eu acho que esse é o grande ponto que a gente precisa desenvolver. E segundo, que para mim é bem importante, é buscar uma certa especialização. Tentar definir um segmento de mercado. Que seria um diferencial. Que seria um diferencial e onde é mais fácil você transitar, onde é mais fácil identificar também onde estão os clientes para que a gente possa fazer ação de prospecção. Eu acho que esse é o grande desafio. E na parte da venda em si, a dica é, antes da gente ter uma certa ansiedade de conversar com o cliente e vender para o cliente, é preciso primeiro, nesse primeiro encontro, entender quem é aquele cliente. Qual é o perfil? O que ele já sabe sobre aquilo que nós vendemos? Para que a gente possa fazer uma boa leitura do perfil dessa pessoa enquanto um consumidor daquilo que a gente vai vender. Para que depois eu volte com a minha proposta. Porque é o que acontece com os arquitetos e designers. E aí já tendo uma leitura melhor de quem é aquele consumidor. E fazer uma coisa muito customizada. É isso que eu ia dizer. Eu ia até chegar nesse ponto. Que no caso da arquitetura e da decoração, ainda tem o desafio de se preparar para colocar preço no próprio negócio, no próprio serviço. Mas ir de encontro às expectativas desse cliente e estar preparado para adaptações. Afinal de contas você lida com o sonho, com a expectativa. O profissional muitas vezes tem um projeto em mente. O cliente precisa que isso case com as suas expectativas. Sem dúvida é algo complexo, como você está colocando muito bem. Mas a gente também precisa criar alguma oferta em que o cliente entenda de uma maneira mais tangível o que ele está comprando. Porque quando a gente fica muito no terreno do sonho, é complicado até para o cliente entender o que ele está comprando. Então eu digo sempre para os arquitetos, cuidado quando você diz que vende sonho. Na verdade você precisa vender soluções e precisa tangibilizar para o cliente determinados benefícios para que ele possa compreender que ele não está comprando algo etéreo. Ele está comprando uma coisa que vai transformar o ambiente, que vai trazer qualidade de vida, que vai trazer conforto ergonômico, uma série de valores que nem sempre estão presentes. Porque nós estamos num segmento que focaliza muito a estética e pouco a funcionalidade. Esse é outro ponto que precisa ser trabalhado. Mais funcionalidade, explicar para o cliente quais são esses atributos de um projeto e não ficar só no plano estético. Solução, custo, benefício e depois aí, né? Quem fecha esse negócio vai ter toda essa experiência de vida conseguindo não só qualificar, mas quantificar tudo isso, pelo que eu entendi aí nesse resumo final. Obrigado, Ricardo, por nos atender. Obrigado a vocês, foi um prazer. E eu espero que os consumidores que estão nos assistindo possam também acreditar bastante no que o arquiteto no design interior pode fazer em prol da melhoria do ambiente, seja na sua casa, seja no seu escritório, na sua clínica. Enfim, é uma atividade que vai trazer bastante benefícios, com certeza. O evento aqui é patrocinado pela Associação Brasileira de Drywall, com o apoio da IBAR, que é a Indústria Brasileira de Árvores, aqui representada pelo Carlos Mariotti, e também pela Belly Tende Beari, aqui com a gente, o Ronaldo Tancini, portanto, apoiadores desse evento. Eu vou começar aqui com o Tancini, que é da região do ABC, tem negócio aqui na região do ABC, a gente falou tanto de negócio agora há pouco. Como é para os profissionais dessa região receber esses conceitos que vão ser passados aqui? Bom, a Belly Tende Beari tem no seu DNA a trazer conhecimento. No mercado tão disputado como a gente está hoje, a gente acredita que somente com a atualização de conhecimento é que nós vamos conseguir ter sucesso. E o sucesso da Belly Tende, como toda essa cadeia de decoração que é muito forte aqui no ABC, só é possível se os nossos profissionais estiverem atualizados. E por conta disso que a gente ficou muito honrado com a possibilidade de apoiar esse evento junto com a Associação Drywall. Agora, Carlos, o teu negócio aí, a gente fala da associação, da IBAR, ele tem muito a ver com algo que está bem em voga nesse mercado, que é a sustentabilidade. Sim, com certeza. Eu acho que é um... Primeiro que hoje o mundo precisa disso. Hoje a gente discute a questão da sustentabilidade, de uso de produtos sustentáveis e principalmente com um olhar no consumo consciente. Então, nós participamos do workshop Saber É Crescer para trazer essa proposta para o arquiteto que queira um produto nessa linha. Então, o piso laminado é um produto que tem origem na base florestal plantada. Hoje o Brasil é referência mundial nisso. Então, quando ele especifica o piso laminado para o ambiente, para o projeto dele, ele está tornando o projeto dele mais sustentável. É nessa linha que a gente vem participando do recado. E a outra é um olhar um pouquinho diferente para a questão do produto. A gente não pode olhar o produto só como a régua em si ou a placa, mas sim todo um sistema que está por trás. Então, a indústria de piso laminado, ele traz o produto como um sistema industrializado. É um sistema que você vem com o piso, você vem com o acessório, você vem com a instalação, com a mão de obra qualificada, tudo isso dentro de um pacote. Onde facilita a aplicação, facilita a questão do cronograma financeiro e tudo mais. E nesse pacote que leva até em conta a sustentabilidade, tem toda a história do produto. Que muitas vezes o consumidor também, eu acho que cada vez mais leva isso em conta. Quer saber sobre o DNA desse produto, o que ele está comprando, como você colocou aí, não só o produto em si, mas os benefícios que estão embutidos nisso. Com certeza. É exatamente isso que a gente vem trazer. Qual é a essência do produto? O que está atrás do produto para ele poder especificar? O que o arquiteto deseja para o projeto e encaixar aquele produto para aquela proposta? Então, se a proposta é na linha de futuro sustentável, consumo consciente, o piso laminado hoje é um produto que atende a isso. Essa exigência é perceptível hoje quando vocês que estão tão em contato com os clientes, com o consumidor final? Sim, é extremamente importante, até porque nas nossas persianas, nós também temos essa preocupação. Todas as persianas da empresa que hoje nós representamos, que é a Unilux, uma empresa que já está há 18 anos no mercado lá do sul do país, tem a certificação de grill beading, que é a certificação que provavelmente vocês têm também. Não temos nenhum tipo de produtos tóxicos nas nossas persianas. Não existe fibra de vidro, não existe fenóis. Mas, nos nossos papéis de parede também, toda uma linha de papel que é um pouco mais em conta, que tem uma origem chinesa, talvez até de uma segunda linha, ela sempre vai trazer muito chumbo na sua tinta, para que essa tinta tenha uma ancoragem com baixa tecnologia. Então, tudo isso, na Beletende, nós expurgamos, porque a gente tem que ter esse conceito de um bom ambiente interno, que vem muito de encontro com o que o Carlos acabou de falar, aí que vai apresentar aqui para os nossos profissionais. Sem dúvida alguma. Quero aproveitar, então, e agradecer ao Carlos Mariotti, que é da IBA, a Indústria Brasileira de Árvores, e também ao Ronaldo Tancini, que é da Beletende Biari. Obrigado pela atenção. Eu que agradeço. Obrigado. Valeu, Carlos. Obrigado, é um prazer. E com eles aqui, eu aproveito só para deixar registrado, repórterdiario.com.br, ao acessar o site, além de todo o conteúdo online, você tem a galeria de vídeos da nossa RDTV, pode rever essas e outras conversas, sem esquecer do Facebook, a fanpage Jornal Repórter Diário, onde nós temos as nossas edições de RD Live, as transmissões ao vivo, além dos vídeos, nossas entrevistas gravadas, é o RD Online. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho